Salve rapaziada do canal do Flux Família, ó, tamo junto, começando mais um vídeo aqui, tá? Eu e a Rajinha, daqueles pique, meu parceiro. Sabe por quê, rapaziada? Hoje a gente vai fazer uma das maiores cloulages da casa, isso mesmo. Querendo ou não, Tropa, o dia tá começando... Pô, você já tá rindo. Não, eu tô com medo, Tropa, tô com medo, é que vocês ainda não estão ligados o que a gente vai fazer, mas enfim... Mas vamos lá, já que ela tá falando, né, rapaziada, é o seguinte, o dia tá começando e, mano, a gente, querendo ou não, tem uma vida corrida, tá ligado? Tem agenda pra tirar foto, gravação e tudo mais, e aí o pessoal ali do time tá todo doido atrás da gente, tá ligado? Provavelmente vai estar o Serol, o John Gorilla, a molecada toda, pô, cadê a Rajinha? E essa influenciadora aí que não grava? E o No Bruzeiro que só quer jogar, só quer resenha? E aí, mano, vai ser na onde eles vão estar entrando aqui no quarto e vai encontrar a gente. Então, Tropa, eu vou deixar uma câmera escondida pra gente ver a reação deles, meu parceiro. É um vídeo aí que, mano, tá ligado? Pra bombar. Então, ó, deixa o likezão, compartilha aí, se inscreve no canal do Flux e vamo que vamo, que nós já vamos preparar tudo aqui, tá preparada? Não. Eu acho que eu vou levar um shimbo de Serol, eu não, eu e você, a gente vai levar um shimbo de Serol. Tropa, pra deixar claro aqui, eu não quero arrumar problema não, viu? Que a mulher aqui, ó, não sei se tá meio comprometida aí, pá, entendeu? Aí, se o... Bora, popoqueiro! Eita, mas, ó, é tudo aqui pelo entretenimento, na resenha, mas vamo embora. O que foi? Não, eu acho que isso aí vai dar ruim, mas bora lá, família. Eita. Família, vocês escutaram aí o barulho do WhatsApp? Eu acho que é o pessoal chamando pra gravar, deve ser o John ou o Gorila, colocando mensagem lá no WhatsApp. Então, por aí vocês já veem como que eles estão desesperados atrás da gente. É, além de estar desesperado, né, tropa, querendo ou não, mano, o Gorila aí já deve tá bolelso, porque a gente trolou ele da última vez, nós dois juntos, né? Então, pegou o estímulo do papo, foi acordar ele, jogou lá na cara dele, então deve tá bravo, tropa, doido pra gravar. Mas vamo embora, meu parceiro, então, ó, deixa o likezão aí. Rapaziada, então é isso, ó, já peguei um celularzinho aqui na mão, vou deixar a câmera escondida. Onde será que fica bom, hein, rádio? Porque tem que pegar a reação do pessoal que chega ali na porta, tá ligado? Tem que chegar ali na porta, eu acho. Aqui, acho que nesse cantinho aqui, ó, nesse... Nossa, aqui vai ser perfeito, rapaziada. Que aqui vai dar pra pegar a gente deitado ali e o pessoal entrando ali na porta aqui, mano. E aí, família, ó, presta atenção, o que que vai acontecer, tá ligado? Vou deixar o celular ali, ficou aparecendo até o enfeite, então eu acho que vai passar batido. Mano, a gente vai tá aqui, ó, vamo fazer a demonstração, então vai lá, já deita aí. Então, ó, nós vai tá aqui como? Mequisada, tá ligado? Fazer a porta ali, pá. Aí o pessoal vai entrar, já como? Já vai olhar, vai ficar meio desconfiado, pensar no que que nós tá fazendo, pá. E aí não, hoje vai ser toda a resenha do vídeo, trope. Mano, nós vai ficar aqui de boaça, tá ligado? Porque enquanto não tem como nós tá deitado e chamar o pessoal ao mesmo tempo. Então já tá geral maluco procurando a gente, trope. Então, é o seguinte, vou ficar aqui de boa... Agora é vez da produção. É o quê? Uma vez da produção. Ah, a produção tem que fazer alguma coisa, né? É, vai lá, vocês chamam eles pra cá, deixa a porta fechada aí. Vai lá, produção, deixa nós sozinhos aqui, ó, aí, um junto. Família, é o seguinte, produção, já fui buscar o pessoal ali, ó, já vou ligar a televisãozinha, assistir aquele filminho, né, rádio? Sim. O pai já vai ficar como? Na hora que eles entrarem ali, minha tropa, já é, meu pai. Deixa lá aquele clima, pá, já coloquei o filmezinho aqui, já tô daquele jeito. Então, mano, vou desligar a luz. Quando chegar, não vai enxergar é nada. Tamo junto, hein. Não, foi nada, nem baixei ainda, vou entrar amanhã. Vocês viram uma pre-ragem? Não. Bora, porra? Chama esse cara lá. Grita aí e chama a rajm no zap. Porra, é foda. O que que ela falou? Mandei no grupo. Cadê a rajm? Não sei, eu vou ali chamar ela e volto aqui e falo com vocês. É, tem que chamar o Nobru também. Bora, Lino, chamar o Nobru logo, que tá aqui no quarto. Ó o homem aí, cadê Nobru? Não sei. E aí, tá bonito hoje, hein, que negócio é esse? Nossa, oi, meu mano. O que que é isso? Oi, eu procurei a rajm na mão dela, não tá lá não, mano. Mas tá. Cadê Nobru, viu não? Procurei a rajm na mão dela. O que? O que? Não. Por que tá me chamando, seu miserável? Pra gravar, mano. É lá fora com o Mestre, o Nobru e o Rajm ainda, esses miseráveis? Eu fui lá no quarto da rádio e ela não tá lá. Então fodeu. Caraca, mano. É por isso que atrasa. 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 Tá fechado. Abre lá, a gente não vai abrir. Sim, cara. É de chefe pra chefe, você abre a porta. A gente não abre a porta dele lá, não. Vai lá. Vai, vai. Tu tens cuidado de comer. Tô jogando bagulho aqui, viadão, Bruno. Pausa, pausa. É só você. Tens povo. Não vou ficar dando esponquinha. Tá chamando aí no quarto. É que ele fica dormindo igual a Bela adormecer. ele fica por Bela, ele fica por ele. É... É. É. É, mano. Que isso? Caralho, moleque! Tá assistindo um filme aqui, cara. Caralho. Que isso, mano? Tá assistindo um filme comigo aqui, pô. Mas tá assim agora? Tão namorando já, tem que anunciar, pô. Tem que falar pra todo mundo. Tô namorando, virou minha filha. A gente cria regra no fluxo, pra todo mundo, quer meter o louco, mas está de boa, é isso aí, está certo. Deixa a gente começar, deixa a gente começar. Isso aqui é uma danção, mano. Essa pegadinha, isso aqui é uma pegadinha. Aí, está gravando, tá gravando. É uma pegadinha de desgraça aqui, ó. Caralho! 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 Miserável, mano. Quer me enganar? Quer me enganar também? Miserável, está de sacanagem? Está achando o quê? Rapaziada! Paralho, hein? Paralho! Deixei o celular ali nas manhas, Cerol já achou o celular em tudo. Eu vou meter uma assada, mano. Paralho assado, é que é mexiculachá, pô. Tem que é hype, mano. Tem que é hype, que é hype, que é um salve. Você já vem abrindo a porta, nem bate antes. Do nada eu vou chegar aqui e os caras vão pagar de doido, pô. Hora de gravação. Mas de verdade, você tá cogitando a possibilidade. Se a gente tivesse de verdade, meu Deus do céu. Não tem medo do perigo. Imagina, você vai entrar, por exemplo, o John. John namora. Tu vai entrar no quarto do cara e o cara tá na hora gare. Você namora? Por que eu teria pudor e abriu a porta? Se o cara não namora com ninguém, eu cheguei aqui e tem uma pessoa que tá errado já, pô. É bordel isso aqui? Já errou, já errou, já errou. Não, homem tá bolado, mano. Eu só vim te chamar a Serão que cuide do B.O., viu? Mano, eu quero saber. A gente aqui, a todo tempo, eu tô com o coração acelerado aqui. Porque na hora que eu olhei ali, mané, eu olhei o... Que desgraça é essa que a Raja Inoblu tá vendo o filme, mané? Ela tentou até se esconder aí, né? Ela tentou se esconder, ele vai esconder pra uma mão difícil. Vamos fazer um buraco. Até a gente jogar ali na estante aguardada ali. Não, meu plano era como? Eu já ia descer, ia dar a volta, sair correndo por trás, ninguém é isso. Ninguém é errado, né? Aí no caminho ali, caia da escada, totalmente, nada desastrado e pronto. Ainda vai pro hospital daqui direto. É isso, é o plano. Não dá. Demitido e hospitalizado. Mas é isso, TROP, tentamos pelo menos. Na minha opinião, deu certo. É TROLAGIO mesmo, ué? É óbvio que a TROLAGIO está escrevendo até com o Nobru. Não, não, tipo... Não, não, tipo... Deixa nós terminar o filme aí, então. Deixa eu ver quem é nós a fazer. Não é TROLAGIO mesmo, pô. Não, eu tava perdido. É TROLAGIO. É TROLAGIO. É TROLAGIO. Porra. Valeu, valeu. Tu tá muito querendo, hein, Raja. Tu abre o teu olho aí. Tu vai se quebrar, hein? Deixa nós terminar de assistir. Tá muito querendo ficar ela aqui, mané. Você tá vendo isso aí? Você não vai de volta ainda. Tá, eu vou também. Vou ficar. Não, não. Não. Vai rodar, filha da mãe. Você toma cuidado pegando o celular aqui, viu, rapaz? Tamo junto, rapaziada. Então, ó, nós vai terminar de assistir o filme aqui. É nóis e vai embora vocês todo mundo aí, ó. Tamo junto. Valeu. Ô, eles é maluco. Ele tá de brincadeira. Pô, será que acabou a TROLAGIO agora de verdade? Mano, a gente manda o Nobru embora, mano. Vocês é que quer a gente mandar o Nobru embora dessas garras? Pô, é só pra fazer um baixo assinado, mano. Mano, olha só. Se você quiser que a gente mande o Nobru embora aí, já bota nos comentários. A gente tira aí do fluxo, mano. O Nobru vai pra outro lugar. Só baixo salário, baixo salário. Ele tá dando trabalho, cara. Mano, a gente aqui tá tendo que comprar balão de oxigênio por causa do nariz do cara que ele fica sugando o ar todo. Vai resolver um problema pelo menos, cara. Vai ter que pagar pra ele, cara. O nariz do oxigênio é só dele. A raja ali agora, vai ter que sair daqui, vai ter que fazer nebulização porque tá dentro de um quarto fechado com o Nobru. Não tem como. Não tem como. Alô fluxo, pode acionar o Pronto Saúde. Valeu.